Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com mais um vídeo dos preparativos do mês versário da Isa e agora estamos no sexto mês e nesse sexto mês eu escolhi o tema da Magali com frutinhas. Eu escolhi esse tema porque agora com seis meses a gente vai começar a introdução alimentar e as primeiras coisinhas que ela vai comer são as frutas, então eu quis aí deixar marcado esse momento da introdução e escolhi o tema da Magali e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como eu vou fazer. E esse mês versário vai ser algo bem simples porque mês passado, como vocês viram, eu fiz uma festinha mesmo, né? Da festa junina e agora mês que vem é aniversário da Sofia que vai ter festa. Eu vou gravar um vídeo, depois desse eu vou postar o vídeo falando sobre a festa da Sofia, o tema que ela escolheu, as comprinhas que eu fiz, vou mostrar tudo pra vocês. Então nesse vídeo eu vou mostrar os preparativos de como eu vou fazer esse sexto mês versário. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu quero te convidar já a se inscrever e ativar o sininho com todas as notificações pra você não perder os próximos vídeos e seguir o nosso Instagram também, que é o underline gabifesteira, tá bom? Bom, pessoal, pra quem acompanhou os outros mês versários viu que a Paloma, que é a parceira aqui do canal, ela tava fazendo toda a parte de papelaria, caixinhas e tudo mais, porém ela teve um problema com a máquina dela e ela não ia conseguir me enviar as coisinhas a tempo. Então esse mês versário ela não vai participar. Bom, vai ser algo bem simples, mas eu não poderia deixar de vir aqui e compartilhar com vocês, tá bom? Então, bora lá comigo? Bom, pessoal, então eu já separei aqui em cima da mesa as coisinhas que eu vou fazer, né, pra usar no mês versário da Isa. Como eu falei, vai ser algo bem simples, tá? Eu vou usar mais as frutas mesmo, mas eu vou mostrar pra vocês rapidinho aqui. Aqui em casa eu tinha esses palitos e eu fiz esses caixotinhos de palito, né, de sorvete. Fiz três só e aqui dentro eu vou colocar essas frutinhas que eu comprei. Comprei esse pacotinho aqui da Fini, que vem laranja, melão e melancia, e acho que limão também. A banana e eu achei esse daqui, que vem umas frutinhas também. Então eu vou colocar dentro daqui desses caixotinhos. Eu fiz só três porque vem pouco. Se precisar, né, se ficar pequeno, eu faço mais um, dois, mas eu acho que esses três vai ser o suficiente. Eu não gravei pra vocês como eu fiz, porque é muito simples. Tem vários vídeos aqui no YouTube que ensinam a fazer, não tem segredo. E coloquei essa palinha aqui dentro. Eu comprei esses palitos aqui, ó, palitos de bambu, que eu vou fazer espetinhos de fruta. Aí eu vou colocar os espetinhos dentro dessas tacinhas pra deixar de pezinho. Então vai ficar a tacinha com o espetinho aqui, colocado aqui em cima. E na pontinha eu vou colocar ou um adesivo desse daqui que eu comprei, ou eu vou cortar essa parte da forminha e colocar. Eu vou ver como eu vou fazer ainda. Mas então aqui eu vou colocar um espetinho de frutas mesmo, que depois eu já vou mostrar pra vocês as frutas que eu comprei. Então eu comprei esse pacote de espetinho. Comprei essas mini tacinhas. Essa daqui, ela é de 45ml. E a minha impressora, ela tá falhando, não tá imprimindo legal. E como eu tava assim, deixei tudo pra em cima da hora, e como a Paloma também não conseguiu me enviar as coisinhas, eu meio que improvisei. Então eu comprei essa cartela aqui de adesivos. Aí esses adesivos, eu coloquei aqui. Aqui é aqueles copinhos que eu tô usando sempre nos meus versários da Isa. Esse aqui é o mini copinho da felicidade. Mas aqui dentro eu vou fazer uma salada de frutas. Então eu vou fazer só seis inicialmente, e depois eu vejo se eu vou fazer mais. Mas então eu coloquei aqui os adesivinhos. Pra ficar personalizadinho, né? Então aqui dentro desses copinhos eu vou fazer uma mini salada de frutas. E eu comprei essa forminha também do tema, né? Da Magali. Aqui dentro eu vou colocar esses docinhos. Gente, olha que coisa mais linda que eu encomendei com a Ingrid. Ela é aqui da minha cidade mesmo. Ó, aqui tem o contato dela, caso alguém seja daqui e queira entrar em contato, né? Ela fez pra mim os docinhos de leite em pó. Olha que perfeição. Eu encomendei só dez, que é só pra decorar a mesa mesmo. Como eu falei, vai ser algo bem simples. Então eu pedi a laranjinha, o morango, maçã, banana e a pera. Dois de cada. E olha que lindo. Nossa, muito perfeito. É, saiu R$1,98 cada docinho desse daqui. E eu vou usar, como sempre, né? O meu mini suporte aqui pra balão. Já deixei separadinho aqui as cores, né? De bexiga aqui que eu vou utilizar. Eu comprei um pacote de balões número 5, todo colorido. Então eu tô usando praticamente em todos os meus versários dela. E aí na gráfica eu mandei imprimir essa arte aqui. Eu peguei na internet, que eu vou fazer um quadrinho pra colocar na mesa, né? Pra decorar. Esse aqui da Magali. E esse aqui vai ser o topo de bolo. Eu mandei imprimir essa aqui, a cabeça da Magali. Que eu vou colocar em pezinho no bolo. E na parte da frente, vou colocar esse aplique de 6 meses. E eu achei, gente, esse aqui, que foi do mês-versário da Isada Branca de Neve. E eu quero ver se eu coloco em alguma parte. Vamos ver. Na hora que eu for decorar, eu mostro pra vocês se eu vou utilizar. E eu mandei imprimir. Também eu recortei isso aqui tudo à mão. Essas frutinhas que eu quero fazer. Uma banderola. Colocar, né? Pra decorar a parede. Então, de decoração vai ser basicamente isso. Como eu falei, é algo bem simples. Eu tinha aqui em casa esses canudinhos de abacaxi. E eu não sei se eu vou utilizar. Nem sei onde colocar. Mas eu deixei separadinho aqui. Quem sabe na hora da decoração eu consiga colocar em algum lugar. Eu comprei esse prato pra colocar o bolo. Essa velhinha do número 6. E eu vou fazer o bolo de acetato. Como eu tô fazendo todos os meus versários. Que ao redor do bolo, eu quero fazer... Como ele vai ficar transparente. Colocar as frutas. E aqui eu já fiz. Já adiantei o recheio e a massa aqui do bolo. Essa massa é a que já tem vídeo no canal. Eu vou deixar o link pra vocês. Pra quem quiser assistir. Eu fiz um vídeo separado. Tanto da massa. Essa massa de pandeló. Que vai apenas 3 ingredientes. E o recheio também. Que é aquele recheio com 3 ingredientes, tá? Então, vai ser esse bolo que eu vou fazer. E junto com o recheio, o creme. Eu vou colocar as frutas. Eu comprei aqui kiwi, morango, mamão. O uva. Essa é aquela uva Thompson que não tem sementes. Abacaxi e melão. No bolo, eu só vou usar o kiwi, o morango e a uva, tá? O abacaxi, o melão e o mamão. Eu vou utilizar pra fazer os copinhos, né? As mini saladas de fruta. E os espetinhos de frutas também. Bom, pessoal. Então é isso. Eu vou montar o bolo agora. Eu vou montar, vou prensar certinho. E vou fazer as coisinhas e vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, bora lá comigo? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.